Boa tarde, meu povo. Venho aqui comunicá-los que recebi informações médicas sobre a minha mãe. Estou desistindo do jogo. Também teve muita baderna essa noite, muitos fogos. Não sei o que está acontecendo aí fora e eu não quero trocar minha paz por dinheiro. Pois é, meus amores, esses fogos que tanto a Deolane quanto os outros piões comentaram foram uma tentativa de comunicação dos amigos e familiares com ela. Legenda por Sônia Ruberti